Gente, está começando mais o meu, o seu, o nosso canal sobre rosas do deserto Eu vou mostrar a vocês as maiores rosas do deserto que talvez vocês já viram na sua vida Olha o tamanho dessa rosa do deserto Eu sou grande, olha o corpo dessa planta, maior do que eu São várias Olha só aqui Não vai dar para me mostrar tudo, vou pegar o celular que a minha esposa está filmando Vou mostrar algumas para vocês e logo eu encerro o vídeo Olha que lindas flores de rosa do deserto Essa aqui, uma planta impressionante Olha o tamanho dessa arábico Olha a grossura desse caldex Olha que flor maravilhosa dessa arábico Tem mais Gente, aqui ele fez várias enxertas nessa arábico Está vendo? Olha o tamanho desse caldex aqui Ele colocou a L14, colocou a negra, outro tipo de negra Essa linda dobrada aqui São várias Mostra mais Olha só que linda Arábico Olha o tamanho desse caldex Vou mostrar Essa explosão de flor amarela Está queimada do sol Mas é amarelo, gente Olha só aqui Flor A quantidade de flor que tem essa rosa do deserto Planta de semente Não é planta de xertada isso aqui, gente Olha Linda flor Gente Olha A beleza Dessas flores Olha a quantidade de botões Olha só, gente Muitas flores Essa aqui é uma flor simples Mas gigante Olha o tamanho Dessa flor Está vendo? Olha a quantidade de flor Quando eu vejo essa quantidade de flor Eu penso logo em polinizar Isso aqui faz parte da coleção dele Tem essa outra amarelinha Simples, pequena Está com as flores queimadas do sol Não dá para ver a cor direito Olha isso aqui, gente Que coisa impressionante Essa é uma Eu acho que ela é Deixa eu ver Não tem identificação Mas acho que ela é uma Não sei o nome dessa não, gente Mas é linda Ah, vou mostrar uma destaca Olha o tamanho dessa rosa do deserto Destaca, gente Olha a grossura Isso daqui É Uma rosa do deserto Destaca Está vendo? São várias aqui Olha a quantidade São mais De nove mil Plantas Toda parte da coleção dele Ele é um colecionador Olha o caldex Dessa rosa do deserto Gigante, gigante Todas maiores que eu Está vendo? Essa aqui O enxerto da L14 Que ele colocou aqui Está queimada do sol Mas vocês dão para ver Que é a preta Está vendo? É o enxerto da L14 Que ele colocou nessa Arábico Olha só aqui Gente, olha Ele colocou essa outra Amarelinha aqui Que coisa fofa Espero que tenha gostado Do vídeo Fica todos com Deus Se inscreve no canal Quem não for inscrito E não esqueça De ativar o sininho Para você ficar atualizado No momento que chegar Um vídeo novo Planta linda Maravilhosa Dobrada Uma matriz Não é uma planta Inxertada É uma matriz Essa planta Tem 13 anos Olha a quantidade De flores Que coloca essa planta Gente Linda, né? Aquele abraço Até o próximo vídeo